Fala galera, Vitor aqui, trazendo pra vocês mais um episódio aí da nossa série de Empire of Sin. Bom, no vídeo passado a gente tinha feito uma missão, né, que a gente ganhou uma grana e a gente pagou a polícia aí, pagou o prefeito pra dar um dinheiro pra polícia liberar um lugar nosso, né, e inclusive eles devolveram, né, o lugar e cada setor ali eles acrescentaram um, né, pelo menos fizeram isso. Bom, então vamos ver aqui o nosso produção de álcool, né, que é uma das coisas mais importantes do jogo. Vamos aumentar aqui, por exemplo, pra 1, vamos rushar já, né. Aqui já tá 3, deixa 3 por enquanto, aqui também, acho que a safe house não tá, cara. Vamos dar um sprint aí na safe house, né. Tá bom, deixa os 33 dias aqui, vamos colocar a guarda aqui, né. Vamos aumentar a nossa produção aqui também, é bom aumentar. Nossa, aumentou só 1, cara. Esse aqui, quem sabe se a gente... Vamos colocar um guarda aqui. Deixa eu ver os outros, como é que tá. 2... É, esse aqui, e não vai dar pra gente colocar, né. Vamos esperar então, e depois a gente coloca. Bom, eu tava vendo aqui, se a gente vier aqui, ó. É interessante, né. Dá pra gente colocar o Daniel aqui na safe house, e ele vai ganhar os bônus aí, vai ganhar os bônus aí. Mas, vamos por enquanto, andar com ele, né. Aí tá falando que a gente tem uma... Uma missão, né. Vamos ver aqui no... Nessa coisa de missões, o que é que tem pra fazer, né. Acho que isso aqui é eliminar uma facção menor, talvez, né. Promover um underboss. A gente não tem ainda como fazer, ou tem? Não, a gente não tem. A gente só tem... A gente tem menos de 200, né. De notoriedade, a gente precisa de 500. Segurar 20 lugares. Produzir 100 barris por semana. A gente tá quase na metade. Isso aqui são... São missões que não é história, né. Mas são objetivos, vamos dizer assim. Vamos fazer essa missão da Maria aqui. Só pra ver o que que ela... Só que ela tá com a gente, né. Não sei como é que a gente pode fazer essa missão, não. Será que se a gente soltar ela aqui... É, acho que talvez seja isso, né. Bom, ela tá falando que é o Carlos Domingues. Ela conhece ele. Um verdadeiro... Filha da puta, né. Os piores homens. Que ela já... Se cruzou. Ele tá na cidade. Bom, ela precisa da nossa ajuda. Vamos ver o que que ela precisa, né. Bom, ela quer achar ele, né, e tal. Mas ela acha que alguém tá... Protegendo... Ele. A gente perguntou o que que o cara fez, né. Matou um amigo dela. Bom, bora tentar fazer, né. Bom, então vamos sair aqui. Bom, então vamos sair aqui. Tá dando algum bug chato, cara. Tem hora que você entra nessas construções, né. Seja na safe house ou qualquer outro lugar. O jogo simplesmente... Ele dá um bug que ou não entra no lugar. Ou algum personagem seu entra no chão. E aí o jogo fica zoado, né. Bom. Vamos lá fazer a missão, então, da... Vamos ver primeiro se... Se é tão longe ou não. Já é logo ali, já. Vamos entrar aqui. Torcer pra não dar... Pra não acontecer nada com o jogo, né. Foi tranquilo. Conversar aqui... Com essa pessoa. Vamos perguntar, né. Onde tá o Carlos. Vamos tentar usar a nossa... Persuasão, né. Sucesso. Bom, cadê o Carlos, então? Pô, o Carlos tá em outra Neighborhood, cara. É isso mesmo? Eita, ele tá aqui, velho. Então, vamos... Vamos de táxi, né. É um dos Fast Travels. Aí, do game. Eu tô... Eu tô prevendo que vai... Pode ser que dê alguma merda. E a gente acabe entrando em conflito com outra gangue, né. Grande. Sei lá. Bom, lá tá ele. A gente... Não, deixa eu falar com ele, Maria. Eu vou lá falar com ele. Fica aí. Me botou nisso, eu... Bom, vou falar com ele primeiro. Ele tá falando que ele mudou, né, e tal. Bom, vou perguntar pra ele como é que ele mudou, né. Ele tá confessando, basicamente, o que ela falou, né. Vou perguntar se ele achou Jesus ou alguma coisa. É, é isso mesmo. Ah, cara, eu não sei se eu faço ou não, né. Mas a gente é mal, né. Então... Vamos matar o cara mesmo, todos. Já era, já. Pronto, acabou. Aí só falta ela ficar... Opa, criando aqui. Hahaha. Ela que queria matar ele, né, e tal Bom, vou tentar persuadir ela, né, sucesso Acho que ela ia querer sair, né, da nossa Da nossa... nosso grupo aí Bom Vamos... voltar aqui então Bora voltar lá pra nossa... neighborhood, né Vamos... Vamos conquistar... Alguns lugares aí Primeiro vamos voltar Ó, o cara que conquistou mais um... Eu vou pegar esse Sucker Punch dele aqui Que dá a chance de knockout, né 75% de knockout ao cara Cara, cadê o táxi aqui? Olha aí Então, eu vou fazer o seguinte Eu... Pro vídeo não ficar muito repetitivo, né Eu vou conquistar aí alguns lugares Deixa eu pausar aqui só pra não ficar passando Eu vou conquistar... Esses lugares aqui, assim Esses... Que são ocupados pelos Thugs, né E aí eu já volto, beleza? Voltando, galera Pra finalizar o vídeo Eu... Eu peguei algumas... Ah... Armas aí Peguei dois lugares É... Tem um cara nosso aqui Que usa... O rifle, né Esse... É o Grover aqui É... Esse rifle dele aqui Tira 43, 49 A gente pegou um que tira 52, 57 Então... Vamos já trocar aqui, né A gente pegou também uma handgun Vamos... Trocar aí E eu coloquei... Umas armas milis neles, né Aqui eu coloquei... O... Taco de baseball nele, né No Danny eu coloquei o martelo Essa marreta E... No... Sempre esqueço o nome deles, cara No Guido eu coloquei essa faquinha aí Bom, então vamos invadir aqui Mais um... É mais um lugar aqui Vamos tomar aí E... Pra pegar esse... Esse quarteirão logo, né Aí um lugar eu transformei em hotel E o outro em casino Bom, aqui... Essa arma é muito roubada, cara E com as balas É... Novas, né Ela dá crítico O crítico dela tá violento Algumas habilidades aqui Que nem compensa usar, né Os caras são muito fracos Vamos eliminar eles com... Maior velocidade aí Que a gente Vamos colocar ela aqui Aliás, ele, né Parece que ele deslizou no cenário ali, velho Vamos ver se... Ah, cara, eu tô tacando a faca Pelo amor de Deus Só espero que ele não perca a faca, né Acho que não Vamos colocar ela aqui Ó, o cara vai... Se esconder, velho Com o Daniel lá na frente já, né Aqui vai pegar 75% É uma boa... Aí Foram os três O lugar era bem pequeno A gente pegou mais uma, né Mais uma... Munição aí de alto impacto Então vamos dar o takeover Um eu transformei em cassino Outro em hotel, né Esse aqui não tem como você Transformar em hotel Não faço a mínima ideia Vamos... Vamos colocar em... Deixa eu ver Cassino dá muita grana, né Bom, vamos colocar um... Um bar, né Mesmo A gente já aumenta ele aqui um pouco Melhora ele um pouco Melhora aqui o... O ambiente dele Pronto E a gente não vai rushar não Vamos deixar aí, né Sai por aqui mesmo Acho que dá tempo de fazer mais um Vamos fazer mais um No próximo vídeo A gente vai tentar Ir pra outra Neighborhood, cara Eu acho Que só Ver um negócio aqui Eu acho que ainda tem Nossa, bem que não, né Eu tinha visto algo Alguns prédios Meio cinza Aqui Mas eu acho que A gente tomou A Neighborhood mesmo Inclusive Eu conquistei o troféu, né Relacionado a Neighborhood Então vamos só pegar Mais esse aqui E a gente encerra o vídeo aí Imagino que vai ser Não vai ser demorado mesmo É a Dona Maria É isso aí, né Ela já começa Com o Overwatch ligado Será que dá pra... Ela não vai pegar, né Então não compensa Ia usar a habilidade do Daniel Mas não compensa usar, não Vamos usar aqui, ó Busch Fire mesmo Já Elimina um cara aí Vou colocar O Grover aqui Deixa eu ver se Será que ele mata esse Praticamente mata, né Esse cara aqui é o que? Melee, não Vamos tentar matar esse Mas esse aqui também é melee, né Então vamos eliminar esse aqui já Menos um cara Colocar a Maria ali na frente Vale E o Guido também Anda, porra Tem hora que o jogo Ele não aceita os comandos, cara Eu não entendo O cara vai dar um milho em ataque Eu vou atacar com o Guido Tentar atacar com ele Porque ele tem chance De roubar, né Ele com o item do cara Já vamos botar aqui o Daniel Provavelmente vai matar, né Ah não Mas a gente deu rata, né Porque não dá pra usar o O O Bust Fire ali, né Mas a gente vai dar um milho em ataque violento Marreta aí arranca muito Se acertar, né Provavelmente vamos perder um Um sangue considerável Vamos Errou Será que a Maria acerta aqui? Ó Sobrou um Só pra dar um milho em ataque Ok Ok Ó O cara não atirou na gente Vamos usar a habilidade dele Então beleza A gente pegou uma Machine Gun aí, né Dá pra gente tomar Ah dá Vamos fazer um Um bordel, né Não dá muito dinheiro Mas A gente Modifica É A palavra fugiu A gente Diversifica os negócios aí Vamos ver se dá pra aumentar já O ambiente Dá Vamos Deixar um ambiente mais agradável Então beleza pessoal Vamos ficando por aqui Ah No próximo vídeo a gente volta aí Fazendo missão ou Ou tentando ir pra outra Neighborhood É Pra gente poder expandir mais o nosso Império, beleza? Então se possível Deixe seu gostei Compartilhe esse conteúdo Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe aí Alguma dica Crítica Alguma dúvida aí No campo dos comentários Ajuda o canal É sempre bom Dialogar com vocês Meu muito obrigado Valeu Falou Até o próximo vídeo